Música Beyond, e essa matéria aqui bizarra, hein? Bisonha. Tinha surgido aí na internet um novo projeto, né? Vindo aí da Square Enix, chamado de Symbiogenesis. E aí quando caiu na internet, o pessoal, né, imaginou, viu isso daí e começou a imaginar possibilidades. E a maior possibilidade, né, que o pessoal tinha imaginado, mas em alguns estavam crentes que era, né, a franquia Parasite Eve voltando. Bom, passou um tempo, a Square decidiu fazer um anúncio oficial sobre o que seria esse projeto Symbiogenesis, Beyond. E vamos lá, o que é esse projeto? Bom, a matéria aqui fala assim, eu vou até usar as palavras aqui da matéria, porque... Bom, vamos lá. Uma nova iniciativa que promete vender NFTs colecionáveis. Então, assim, é basicamente um projeto de arte colecionável, uma galeria, uma galeria de arte NFT. Tô sem palavra, Beyond. Tô sem palavra. Como que uma empresa desse tamanho, desse nível, se proponha a fazer um negócio, assim, tão estúpido, bisonho, desse nível? Cara, não dá pra entender, né, Beyond? Não dá pra entender. Mano, eu acho que agora você acredita em mim quando eu digo que a Square não tem mais jeito? Que já, tipo, já era GG? Ah, com certeza. Eu acredito, Beyond, eu acredito. Porque, assim, você pega ali o histórico recente, é só flop atrás de flop. E aí os caras, em vez, né, de pensar, opa, peraí, vamos... Vamos... Vamos frear aqui, vamos analisar a nossa situação, né? Vamos ver, né, vamos olhar aqui e chegar à conclusão. Opa, peraí. Nada do que a gente tá fazendo tá dando certo. Será que chegou a hora da gente olhar e ver o que o funk é? Vamos ver o que o funk é. Ah, o funk é Parasite TV. Ah, beleza. Vamos entregar, trabalhar aqui num projeto e entregar o que o funk é. Mas não. Mas não. É uma das únicas empresas do mundo, do mundo, não tô falando de games, do mundo, que parece que trabalha ativamente contra o cliente. Ela quer entregar produtos que o cliente não quer. O cliente já deixou claro, já falou, porque outras empresas já tentaram fazer isso. E esses clientes já falaram que não querem isso. E aí a empresa vai lá e faz o quê? Opa, se o cliente não quer, é isso que a gente vai fazer. Então, não sei, Biond, não sei mais o que esperar da Square, sinceramente. Eles estão muito dedicados e empenhados nesse negócio de NFT, cara. É até bizarro o quanto que eles estão batendo nessa tecla. É bizarro de verdade. Eu não sei, eles estão vendo algum resultado disso? Porque a resposta da comunidade é sempre tão negativa. E a gente tá vendo um monte de flop deles, tipo, um jogo flopando atrás do outro. E eu fico me perguntando, será que eles realmente têm algum indício de mercado que faça eles acreditarem que esse negócio de NFT vai dar alguma coisa pra eles? Porque é tanta insistência. Eu não consigo entender, velho. Eu não consigo entender. Juro por Deus. Não me parece irracional. Ou será que os caras já desistiram, Biond? Jogaram a toalha, né? Assim... Ó... Tudo que a gente faz no jogo não tá dando certo. Então vamos mudar o foco. Vamos fazer outra coisa aqui pra ver se a gente consegue ganhar dinheiro. Porque com o jogo dá pra ver que a gente não tá ganhando nada. Será que é isso? Sei lá, cara. Sei lá. Não dá pra entender. Talvez. Faz sentido até, considerando o tanto de jogo deles que tá flopando, né? Mas em compensação aí tem outros jogos que tão fazendo sucesso enorme. Tipo Final Fantasy XV, XVI, XVII, XII, XIV. Sei lá. Enfim. É o M.M.O.L.E., é o XIV, né? Enfim. É. Esse daí eu acho que talvez compense por todos os outros flops. Mas, cara, a verdade é uma só. Hoje em dia... Eu acho que... Eu acho que a única... Tipo, tirando Final Fantasy... E quando eu digo Final Fantasy, é... Final Fantasy... Franquia... Não tem nada realmente muito significativo da Square no mercado. Tem... Porque, assim, beleza. Tem Dragon Quest. Mas, apesar de Dragon Quest ser da Square, ele vem do lado da Enix. Antes das empresas se fundirem, Dragon Quest era da Enix. Então, se você for parar pra ver... Hoje em dia, a Enix tá sendo... Assim, o lado da Enix, digamos assim, tá sendo muito mais consistente do que o lado da Square. E apesar de ser uma baita franquia, né, Biondi? Inclusive, o último, né, o Dragon Quest XI... É sensacional. Maravilhoso. Eu levei quase 200 horas pra platinar. É um dos melhores jogos. Não só RPG, tá? Um dos melhores jogos... De todos os tempos e da última geração, assim... Com certeza entra ali num top 5. Maravilhoso. Mas, mesmo sendo esse jogo maravilhoso, Biondi, é uma franquia de nicho, né? Que não faz muito sucesso fora do Japão. Você não vê, né? Se a gente, por exemplo, fosse fazer um vídeo aqui de Dragon Quest aqui no canal... Ninguém ia assistir. Porque eu... Principalmente o brasileiro, né? O brasileiro não gosta. Aliás, o brasileiro tem um gosto merda pra tudo, né, Biondi? Não é só pra jogo, não. É impressionante. Acho que é o... Acho que é o povo, né? Aqui no planeta Terra. Se bobear, né? Não sei se ET existe aí. Se bobear da galáxia. É o povo com um gosto mais merda que eu já conheci na minha vida. Impressionante como que os caras brasileiros têm dom de farejar, encontrar merda e gostar de merda. É impressionante. Então, sei lá, né? Dragon Quest. Baita jogo, mas não faz sucesso. Não vende. Aí como você falou, tirando Dragon Quest, tem o quê? Final Fantasy? Só, né? Só. E também nem é todos, né, Biondi? Nem é tudo. Porque o... O 15 foi uma merda. Foi um fracasso. Platinei também e falo por experiência própria. E o pior de tudo é que, né? Você consegue ver, assim, que o negócio tinha um potencial de ser bom. Mas os caras conseguiram estragar. Então, assim, você vê que até na franquia principal deles, os caras têm o dom. Os caras conseguem fazer alguma coisa pra cagar, pra estragar. Olha, rapaz, vou falar um negócio pra você. Dado o histórico de desenvolvimento de Final Fantasy XV, só o fato do jogo ter saído já foi um milagre. Foi, tipo, mais de 10 anos de desenvolvimento. Sei lá quantos resets durante o desenvolvimento. Dizem que esse jogo se pagou. Mas eu... Truco. Truco valendo toba que esse jogo se pagou. Se eles omitiram toda a grana que eles jogaram fora nas outras duas ou três versões do jogo que nunca viram a luz do dia, eu acho que pode até ser que ele se pagou, assim. Se você pegar só aquele orçamento dessa última versão, mas se você pegar toda a grana que eles gastaram com essa caceta desse projeto, desde dois mil bolinhas, com sei lá quantos resets, quantas versões de jogo que foram jogadas no lixo, começaram tudo do zero de novo, eu não fôo mais nem fodendo que esse jogo se pagou. Mas nem fodendo. Ah, eu também sou dessa opinião, Biondi. Eu tenho quase certeza que não. Porque a matemática não bate, né? Você pega ali os números de outros jogos semelhantes, na AAA, nesse padrão. Então a gente tem uma ideia de quanto é que custa fazer um jogo desse. E aí você... Como você falou, o jogo foi lançado tipo a terceira, quarta versão dele. Então você pega aquele valor, multiplica por dois, três, quatro, meu amigo. Não tem. Matemática não fecha, não bate. Então... Pra você ver. Os caras não acertam, Biondi. Nem com a franquia principal. Quem dirá acertar com outros projetos? Aí agora vem com um... Projeto de arte colecionável. Você tá de brincadeira, meu amigo. Porra, vai à merda. Vai à merda, vai. Não... Não dá. Não dá. Não dá mais. Não dá pra apoiar a empresa. Não dá. Não dá pra chegar aqui e falar coisa boa. A empresa virou uma merda, Biondi. Virou uma piada. Uma piada. Eu, quando eu vi esse evento aqui... Porque eu também tava nisso aqui. Também tava nessa empolgação. Ah, não. Vai ser o novo Paris I. Quer ver? Porque tá todo mundo falando. Aí você pensa... Pô, não é possível que todo mundo falando aí... Não é possível que não tenha um cara... Um insider que não tem informação de dentro aí. Então, assim... Deve ser, cara. Deve ser. Aí os caras vão lá e anunciam isso. Pode... Pode parar, Biondi. Pode parar... É assim... Para o mundo que eu quero descer, né? Para o mundo que eu quero descer. É assim...